Tive fé, quando eu vi passando a super tenere Da cor vermelha do ronco assustador Meus olhos brilhou, um sonho de um menino sonhador Dobrei os joelhos e pedi pro papai do céu Me ajudar a conquistar o meu objetivo Mas tu tem que fazer por onde, meu filho Já me imaginei cortando a favela Sem cap a donzela do rabetão Mó loirona, mas o que chamava a mesma atenção Era o meu robôzão Sei bem que um dia vou realizar Dois anos guardando grana pra poder comprar Um salário mínimo, metade pra me sustentar E outra metade pro meu robôzão lançar Chegou um grande dia, vou na Yamaha buscar Depois de mó cota juntando uma grana Vou realizar Cinquenta mil, vou lá no banco buscar Vou pagar a vista pra não me endividar A super tenera, um sonho de um favela Sem placar saindo da loja toda zera A super tenera, um sonho de um favela Sem placar saindo da loja toda zera Obrigado Deus, por poder me ajudar Meu sonho de criança hoje eu pude realizar Obrigado Deus, por poder me ajudar Meu sonho de criança hoje eu pude realizar Dobrei os joelhos e pedi pro papai do céu Me ajudar a conquistar o meu objetivo Mas tu tem que fazer por onde Meu filho Já me imaginei cortando a favela Sem cap a donzela Do rabetão Mó loirona Mas o que chamava a mesma atenção Era o meu robôzão Sei bem que um dia vou realizar Dois anos guardando grana pra poder comprar Um salário mínimo, metade pra me sustentar E outra metade pro meu robôzão lançar Chegou um grande dia, vou na Yamaha buscar Depois de mó cota juntando uma grana Vou realizar Cinquenta mil Vou lá no banco buscar Vou pagar a vista pra não me endividar A super tenera, um sonho de um favela Sem placar saindo da loja toda zera A super tenera, um sonho de um favela Um sonho de um favela sem placar saindo da loja toda zera Obrigado Deus por poder me ajudar Meu sonho de criança hoje eu pude realizar Obrigado Deus por poder me ajudar Meu sonho de criança hoje eu pude realizar É o Guida Norte, tá? É o WG Splat Funk, tá bom?